O eixo principal da proposta apresentada pelo relator é a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que terá as características de um imposto sobre valor agregado. Ele vai substituir nove tributos federais, estaduais e municipais, entre eles o ICMS, ISS, PIS-PASEP e COFINS. A intenção, segundo o relator, é reduzir a taxação sobre o consumo, que no Brasil chega a quase 50%, e aumentar a cobrança sobre a renda. O relator também dividiu o IBS em dois. O IBS reúne na nossa proposta nove impostos, só que o governo federal deseja ter o seu próprio IBS. Então serão dois IBS, é o IBS dual, o IBS para o governo federal e o IBS para os estados e municípios. A carga tributária permanece a mesma, mais ou menos 65% para um lado e 35% para o outro. De acordo com o texto, a substituição integral desses nove impostos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, será feita de forma gradual, em um prazo de cinco anos. Uma transição de cinco anos para que os estados, a União e os municípios não tenham perda de receita. E o sistema vai sendo substituído gradativamente. Não dá para fazer de uma vez, que é uma mudança muito radical. A partir de agora, os senadores têm 15 dias para apresentar emendas ao texto apresentado pelo senador Roberto Rocha. A intenção é buscar um diálogo para construir um texto conjunto com a Câmara dos Deputados, onde tramita uma outra proposta de reforma tributária. Esse passo que o Senado dá na comissão é um passo que se soma aos passos dados pela Câmara dos Deputados. O nosso projeto, saindo daqui, vai para a Câmara. Esse projeto pode ser analisado, pode ser aperfeiçoado. A Câmara vai dar o tom para que depois retorne ao Senado Federal. Obrigado.